Você sabia que a Prefeitura de Itapevis está contratando a nova empresa para a construção do PS do Cardoso? Sim, Ricardo. E também sei que a população não aguenta mais utilizar esse local antigo e sem condições. O atual PS do Cardoso tem problemas estruturais. Ele foi inaugurado há 25 anos. Precisamos dar conforto para os moradores. A UBS será fechada também? Não, ela será reformada. Que bom! Como será esse novo PS? Um local moderno e equipado com tudo o que é necessário. Com consultórios e salas de espera adequadas e com acessibilidade. O novo PS do Cardoso faz parte do programa Itapevida, que conta com 20 ações transformadoras para a saúde da cidade. Como centro de hemodiálise, as novas unidades básicas, o CIS e o PS do Amador Bueno. Quando iniciam as obras aqui? A previsão é que seja já nos primeiros meses de 2020. Afinal, a gente não para de trabalhar por você. A previsão é��라고요. Obrigado.